Salve o Onfax! Obrigadão aí, meu cria, pelo superchat, é nóis! Mano, vai ter um cara colado aqui, eu acho. Ó. Aí não espera pra atirar não, menino. Oxi, não cai não? Não, não é possível não, isso aqui... Oxi, 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 oxi... Calma aí então, que agora... Se ele não cai, ele vai cair agora, filho. Isso aí é louco? Morri pra ele. O cara deitou no soco, irmão. No soco, trapa. O carinha deitou no soco. Deixa eu ver se o menor tá falando alguma coisa, que eu não tô escutando, né? Valeu, Brian! Obrigadão pelo superchat! Valeu, Davi! Tamo junto! Deixa eu gravar aqui, rapaziada. Peguei o microfone aí, besta, foda. Aí, família, olha o chat, parabenizando, flodendo 14 milhões, vários superchat lá também. Mano, 24 mil pessoas na live aí, tropa. Só agradece, vamos que vamos. Tamo junto. Amo vocês sempre, hein, tropa. Valeu! Esse cara tá falando comigo? E aí, desgraça! Não é possível que é comigo. Caralho! Será que é comigo que ele tá falando, tropa? Eu não tô outro que não fala que é comigo. Tá, pico. Mano, vocês ficam na frente, tropa. Eu não vou acertar aquele cara nunca, vocês ficam na frente. Eu raro aqui, eu raro aqui, ó, roando o kit. Calma que eu vou dar aula ainda. Eu trabalho no meu�ó-fã então, amor de Deus! Ó! C seniors 실제로 botar empolades. e vai para o meu Deus e eu tô muito afundado e eu morro com a gente tá lá eu morro e morreu muito agora tá a mamãe não tinha muito que fazer não troca não tinha o que fazer não tinha os cara tava ruxando em mim igual doido velho 1 a 1 a 1 vambora 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 tropa valeu família brigadão geral que tá parabenizando aí é nóis rapaziada manda o vovô apelão ai vovô apelão ai não gosto mais em você ai meu Deus do céu como é a história macho ai e ae truque 31 32 ai vovô apelão no bruno só fica no bruno gelo boa moleque alaçou cria nóis e aí cara pelo amor de Deus que foi moleque toma e e e e e qual foi meu cria e e e e e e João Guilherme João Guilherme João Guilherme apelão apeluto e e e e e e e e aí sim hein mano primeira vez que eu jogo com alguém de Piauí sabia velho e 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 tem que jogar senão como é que eu vou aceitar o pedido e 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 o e o e e e e e e e e Ixi, vai salvar aí, hein, doido. Sobrou só eu e o Gabri, sobrou só eu e o Gabri. Brota, Gabri. Você vai ver o pai em ação, ó. É o quê, cria? Quem é que tá do seu lado? Bactero ou algum? Ah, quem tá do meu lado? Não, tem ninguém do meu lado não, véi. Bac, bac. Morre, morre. Boa. Chegou a paçota. O pai, tá ligado? O pai dá aquela amassada. Chama! Por favor, a gente tá me perdido, velho. Por favor. Fala assim, ó. Por favor, nobro apelão. Por favor, nobro apelão. Eita! Manda o gemidão no brusilho aí, então, pra me ver. Cê sabe. Eita! Aí sim, não. Agora eu vou aceitar. Agora cê falou que cê é fã mesmo. Qual que é teu nome, cria? João Guilherme, cara. João Guilherme? É, pai. Aí sim. Quando acabar aqui, eu te chamo então, João Guilherme. Mas por que cê tava falando que cê não gostava mais de mim, mano? No começo da partida, velho. Não queria falar comigo, mano. Não queria falar comigo. Ué, eu tô falando, cara. É não, cara. É só pra... Vamos. É o quê? Eu não entendi, não. Fala de novo. Cê é o meu mesmo, boto. É o meu mesmo, é? Poxa, lógico. Não bruzeiro a pé não, fio. Tá doido? Tô estourado. Esquece. Ih, caralho. Então aqui, tropinha. Olha. Caralho. Relaxa, tropinha. Só confiar no homem aqui, ó. Eita. Ó a boca, rapaz. Foi mal, cara. Que isso? Que chupa de peito é essa, irmão? Tá bom, cara. Tá bom. O cara me deu muito peito aqui, irmão. Opa. Tô de hack, tô de hack. Conta pra ninguém, não. Ai! Mentira que esse filho de rapariga tava aqui, velho. Morri pra... Ai! Puta, mano. Foi mal, foi mal. Vocês me desculpam, mano. Achei que eu ia ganhar, velho. Joguei bem? Ei, vocês não assistem a minha live, não, mano? Tem que assistir a livezinha que eu faço lá no YouTube, lá, velho. Eu já não assisti. Você tá... Você faz o quê? Eu já assisti. Tira a mão de cima do microfone que eu não tô escutando, não. Tá abafado, velho. Todo dia. Ah, todo dia você assiste? É. Ah, mas hoje eu não abri live, não. Hoje eu só tô descansando. Tô percebendo mesmo, Kaique. Assiste uns vídeos no YouTube lá também. Você assiste lá meus vídeos? Assiste. Aí sim. É quem é? É o Emily que tá falando aí? Eu não sei seu nome não, cria. O Emily. Ali também. Sim, meu parceiro. Caralho, até agora eu não tenho certeza nem, não, cria. Meu, Bruno, vai me aceitar mesmo, cara. É sério. Vou te aceitar, mas dá... Dá gemidinha de novo pra mim ver, então. Você tá merecendo. Meu... Me aceita lá, Bruno. Oi? Me aceita lá também. Vou aceitar, mas tem que... Não, manda o gemidão aí também, pai. Não, cara. Preciso morrer, cara. Grave, Aru. Agora você fica aqui, meu grupo. Meu grupo, eu sei o que foi MZP aí. Meu grupo, falou, cara.